Vou gravar mais um vídeo aqui e dessa vez eu vim gravar aqui o vídeo falando que eu não vou mais introduzir essa abertura aqui que eu vou mostrar Pois é galera, eu não vou mais introduzir essa abertura que ficou passando, não deixei terminar o vídeo, mas eu não vou mais abertura Porque essa abertura não faz o menor sentido falando do Boruto Naroneco Generations, sendo que o nome do canal não tem nada a ver com abertura Então por enquanto eu não sei se os meus vídeos vão ficar sem abertura, porque eu acho que meus vídeos vão ficar sem abertura Mas eles vão ficar sem abertura só por enquanto, sem vinheta, só por enquanto Porque o nome do canal é Samuel Uzumaki Ryuga Animes Boruto Sim, o nome do canal tem Boruto, mas não tem nada a ver Só que aí não tinha nada a ver Então eu acho que por enquanto o canal vai ficar sem abertura Ou o canal vai ganhar uma nova abertura Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado Inscreva-se no canal, deixe o like E falou! Tchau! 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 Obrigado.